Bom, essa aqui é mais uma reivindicação da população quanto à situação da rua. A gente está falando da rua Tocantins, aqui no bairro Planalto. E essa agora é uma reivindicação dos servidores aqui, tanto do Hemocentro aqui, quanto da Clínica da Mulher. A situação aqui da rua é lamentável. Como vocês vão acompanhar nas imagens, a rua praticamente está, né, buraco para todo lado. E aqui é uma rua movimentada devido aqui a essas unidades de saúde, né. Ao chegar por aqui, tanto de carro, de motocicleta, né, realmente você tem que andar com muito cuidado, porque você sai de um buraco, cai no outro. É uma situação bem complicada. E eles estão reivindicando que a Prefeitura tome ciência da situação, a Secretaria de Obras, e que faça alguma coisa, que recupere essa rua, que faça o tapa-buracos, que faça o recapeamento. A poeira aqui é demais, ainda mais agora nesse período de estiagem. Isso acaba perjudicando quem mora aqui por perto e também quem precisa chegar aqui, tanto no Hemocentro quanto na Clínica da Mulher, né, às vezes acaba batendo no buraco, trazendo prejuízo, né, para o condutor, para o motociclista, devido à situação que se encontra a rua aqui. Eu moro aqui no bairro há muito tempo, tem 30 anos que eu moro nesse bairro, e esse asfalto aqui foi feito no tempo da Milene Mota, que foi prefeita, e ele vem se acabando, e tapa buraco aqui, tapa ali, e vai tapando. Agora está desse, do jeito que você está vendo aqui. Nós estamos bem dizendo, aonde tem mais movimento dentro de Rolim de Moura, através da saúde, nós temos aqui a Clínica da Mulher, nós temos o Banco de Sangue, e temos ali o CAPS, e o hospital. E eu gostaria, ele disse que o governador vai vir dia 25 desse mês a passar aqui em Rolim de Moura, eu gostaria que ele e o vice-governador desse uma passada aqui e olhasse. É uma vergonha para o nosso município, nós moradores do bairro Bralauto, ter aqui de frente, né, da Clínica da Mulher, um terreiro, bem dizer, tão feio igual esse que está aqui. Então eu peço ao governador, às autoridades, que tomam a providência, que aqui elas estão enjoadas de passar, todo dia eu passo aqui, todos os moradores, quem vem da cidade de Alto, quem vem do industrial, quem vem do jatobar, né, todo mundo que vem lá de cima, onde é o presídio, todo mundo passa aqui. Isso é uma vergonha, governador, vice-governador. Nós temos um vice-governador aqui, será que ele não vê não? Será que ele é cego? Então eu peço encarecidamente, dia 25, né, diz que você está vendo aí, né, bota esse pedaço de asfalto aqui para ser concluído, não só o centro de Rolim de Moura que eu ouvi falando, tá? Meu muito obrigado, eu agradeço vocês.